Auto News, oferecimento Jeep Cherokee, design, conforto, tecnologia e um autêntico Jeep. Volkswagen, linha Rock in Rio, o Rock em suas melhores versões. Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos viajar um bocado para trazer as boas novidades desse mundo que se move sobre rodas. Veja só a pauta de hoje. Testamos o novo Nissan Sentra, em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Da capital paulista, as impressões ao volante do renovado Audi Q3. Volkswagen anuncia a produção de novos motores no Brasil. E aqui em Campo Grande, a cobertura dos portões abertos da base aérea. Esse é o Viajado Auto News, que começa agora. E vamos começar o programa em clima de festa, com as muitas atrações do dia de portões abertos da base aérea. A base aérea de Campo Grande realizou no último fim de semana mais um de seus disputáveis portões abertos. Uma festa que acontece há mais de 60 anos e que atrai a cada ano um público gigantesco. Este ano, segundo seus organizadores, perto de 40 mil pessoas circularam pelo lugar. E as atrações foram muitas. Os aviões de helicópteros, claro, foram os destaques da festa. Nos céus, os paraquedistas fizeram o seu show, atraindo muitos olhares curiosos. Os helicópteros este ano marcaram presença, tanto em exposição, no chão, quanto nos céus. Além de toda a parte da força aérea, o evento teve outras atrações. Uma delas foi o segundo campeonato de Strongman, onde os portões de Mato Grosso do Sul puxaram um avião C-105 Amazonas, com mais de 15 toneladas. Outra atração foi esse animado encontro de carros antigos, que trouxe muitos modelos interessantes. E para você que gosta de carros antigos, já estamos planejando outro encontro, que acontecerá nos dias 22 e 23 de agosto, nos autos da Avenida Fonspena. Depois, vamos dar mais informações. Daqui a pouco, o teste com o novo Nissan Sentra. E ainda hoje, o renovado Audi Q3. Já voltamos. Tem orgulho do seu nome. Ele define você. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. O novo Mini acaba de chegar na Javiera Motors, agora com cinco portas. Maior comodidade e versatilidade, sem perder o charme e a vocação para deixar a vida mais divertida. Venha conhecer essa novidade na sua concessionária mini de Mato Grosso do Sul. Javiera Motors, na Rua Ceará, número 100. E aí? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E a Volkswagen está investindo na produção de novos e potentes motores no Brasil, com destaque para o novo motor do UP, 1.0 de 105 cavalos. A Volkswagen acaba de anunciar que irá produzir no Brasil os motores com a tecnologia TSI, presente em veículos importados como Passat, Tiguan, CC e Golf. Essa tecnologia une o turbo à injeção direta e ao comando de válvulas variável, gerando um desempenho extraordinário aliado a um baixo consumo de combustível. Para oferecer aos clientes brasileiros o melhor do mundo Volkswagen, o primeiro modelo nacional a receber a tecnologia será o UP. Esse será o primeiro modelo com o motor TSI Total Flex produzido no Brasil. Com a tecnologia, a potência do motor 1.0 de 3 cilindros é de 105 cavalos, quando abastecido com etanol. Com gasolina, o novo motor TSI atinge 101 cavalos de potência máxima. A novidade foi anunciada pelo presidente da Volkswagen do Brasil, David Powell, na última semana, em evento que contou com as presenças do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Carlos, Paulo Altomani, entre outras autoridades. David Powell também anunciou um novo ciclo de investimentos para a fábrica de São Carlos, que receberá um aporte de R$ 460 milhões até 2018. Esse montante contempla as adaptações na linha para a produção da tecnologia TSI, uma preparação para o aumento de capacidade produtiva e uma nova linha de virabrequim, que antes era importado da Alemanha. O virabrequim é o componente do motor responsável por transformar a energia produzida pela combustão em torque, que é enviado às rodas e movimenta o carro. A produção local da tecnologia TSI significa a introdução de uma tecnologia mundial de ponto e uma carro de volume, e o melhor do mundo, Volkswagen. Agora disponível também para nossos clientes aqui no Brasil. Isso é prova de confiança no Brasil, prova de confiança no nosso estado de São Paulo e aqui na cidade de São Carlos. Considerada uma das principais fábricas de motores do grupo Volkswagen, a unidade de São Carlos foi inaugurada em 1996 e contemplará 20 anos de atividades no ano que vem, com mais de 10 milhões de motores produzidos. Atenta às questões que envolvem a sustentabilidade, a fábrica está alinhada com metas mundiais do grupo Volkswagen, de tornar a produção de seus veículos e motores ainda mais eficiente. O layout do novo prédio onde são produzidos os motores da família EA211 foi projetado para aproveitar a iluminação natural por meio do uso de telhas translúcidas, reduzindo o consumo de energia elétrica para a iluminação. O Caut Test, ou teste a frio dos motores, também é diferenciado. Feito em 100% dos motores, o Caut Test, além de verificar o sincronismo, ruído, ignição, aspiração, escape e torque, monitora também os componentes elétricos. Por não usar combustível, o teste reduz o uso de recursos naturais. Com mais de 800 empregados, a fábrica de São Carlos produz também os consagrados motores da família EA111, que equipam modelos como Gol, Voyage e Saveiro. Referência em gestão ambiental, a fábrica de São Carlos foi a primeira do grupo Volkswagen, fora da Europa, a conquistar o Certificado Ambiental em 1997. Nos últimos dois anos, conquistou avanços significativos na preservação dos recursos naturais e consumo consciente. A unidade realizou diversas ações para a redução do consumo de água e energia elétrica, gerando uma economia de mais de 4 milhões de litros de água por ano. Esse volume equivale ao consumo diário de uma cidade de 23 mil habitantes. A fábrica também ampliou a capacidade de armazenagem e reuso de água no processo de fabricação dos motores, totalizando 6 milhões de litros por ano. Com foco em excelência de processos, inovação e na sustentabilidade, a fábrica de São Carlos representa uma nova era tecnológica da Volkswagen do Brasil. Paulo Cruz foi a São Paulo testar o Audi Q3, que ganhou nova motorização e retoques no visual. Veja como ficou. Bom, dessa vez chegou a hora do Auto News testar as novidades da Audi. Um novo Q3 que está chegando ao mercado brasileiro com nova motorização 1.4 e 2.0, mais eficientes, carros mais econômicos, que andam mais e ainda receberam retoques no visual. Então, esse é o nosso teste pelas estradas paulistas, as boas estradas paulistas. E agora você vai saber tudo sobre mais essa novidade da marca das quatro argolas, uma marca que tem crescido muito no mercado nacional e mundial. E o sucesso da marca alemã se dede a lançamentos como esse que estamos testando e ao dinamismo da equipe da Audi. Olha, Paulo, em primeiro lugar eu queria agradecer aí pela presença de vocês, estarem prestigiando o evento aqui da Audi do Brasil. É uma honra para nós estar recebendo você e poder falar um pouco com o seu público sobre a novidade da marca Audi. Então, o Q3 já é um SUV consagrado no mercado premium, é inclusive o carro mais vendido em 2015 de todo o segmento premium. Se a gente pegar todas as marcas top do mercado hoje, o Q3 é o carro mais emplacado em 2015. Então, isso já demonstra que o carro está no gosto do público e é um campeão de vendas. Agora a Audi está trazendo ainda mais tecnologia para o carro, ainda mais qualidade com essa versão que é um facelift. Então, a gente tem alguns detalhes na parte visual do carro que trazem ainda mais esportividade para o carro e deixam com o visual ainda mais interessante. E tem também um novo pacote de equipamentos muito interessante e ainda uma versão de entrada, um motor 1.4, que deixa o carro com um preço bem acessível, bastante competitivo. Tenho certeza que o consumidor que passar na concessionária, a Audi tem grande chance de fechar o negócio. E quem sabe não ter o primeiro Audi. A gente tem bastante clientes já andando, já comprovando a qualidade dos carros, mas esse é um carro que é uma porta de entrada para a marca Audi e para muitos consumidores. A gente está baratando um recorde de venda mês após mês. No ano passado, a gente fechou o melhor ano da história da marca no Brasil. A gente teve um crescimento de 90% nas vendas em relação a 2013. E a Audi está investindo agora 500 milhões de reais no Brasil na produção nacional. A gente passa a produzir agora em setembro o A3 Sedan no Brasil e a partir do primeiro semestre do ano que vem, também o Audi Q3, que é esse carro que vocês estão conhecendo aqui hoje, passa a ser montado no Brasil. Além das alterações visuais, com uma nova grade dianteira exclusiva do modelo, para choque renovado, faróis agora bichinônio em todas as versões e com luzes de neblina incorporadas a um novo feixe de LEDs, a linha 2016 recebe o motor 1.4 TFSI de 150 cv para as versões de entradas, enquanto as mais caras estreiam novas configurações do conhecido 2.0 TFSI, agora com 180 e 220 cv, respectivamente. Essas versões contam com transmissões S-Tronic, também com sete marchas e dupla embreagem. No 1.4 litro, segue a S-Tronic de seis velocidades. Nós expandimos a utilização dos motores que têm dupla injeção. Então agora nós temos no Q3 dois motores, um de 180 e um de 211 cv, que têm injeção direta e injeção indireta. Com isso a gente otimizou um pouquinho mais a utilização do carro, diminuiu um pouco mais a emissão de CO, que é o grande atrativo de hoje. Você diminuir, eventualmente, até o tamanho do motor, a rotação dele, e para baixar a emissão de poluentes, mas não perder a esportividade. Porque senão não tem graça. Cortar as pernas do sujeito não anda mais. E o negócio é ele caminhar de forma melhor. Outra coisa é a adaptação do veículo ao seu uso realmente. Por exemplo, por que nós trouxemos aqui o motor 1.4 e tração dianteira? Porque pesquisas feitas nos mostraram que uma boa parte, uma grande parte desses carros são utilizados em trajeto urbano. Se a pessoa tem um trajeto off-road, fora de estrada para fazer, ele tem disponível dois carros além desse primeiro. E nós permitimos uma distribuição maior, um acesso melhor a esse tipo de veículo. Você continua tendo um carro que não demora 10 segundos para chegar a 100 km por hora, tem um desempenho de 204 km por hora, não que nós vamos andar a essa velocidade, mas você continua com um carro extremamente seguro em termos de resposta. Se você precisa acelerar um pouquinho mais para ultrapassar logo e evitar um carro que vem no sentido contrário, enfim, você tem essa resposta. E mesmo assim você tem um carro que é 1.4, num circuito urbano ou de média velocidade, você vai ter um carro extremamente econômico e que numa estrada vai responder como um motor bem maior. por conta de ter a turbina, a injeção direta de combustível e os outros dados que a gente passou para vocês aí, modificações internas, menos atrito, mais facilidade do motor girar. Internamente o modelo traz poucas mudanças no acabamento e equipamentos, dependendo da versão, mantendo requinte e conforto. O painel tem desenho moderno e a ergonomia é excelente, com ótima posição de dirigir. O Q3 é um SUV bom de dirigir, compacto por fora, mas espaçoso por dentro. Anda bem, mesmo na versão 1.4, e tem preço atraente dentro do segmento. Enfim, é um carro que vale a pena ser conhecido de perto. Daqui a pouco, depois do intervalo, o teste com o Nissan Sentra 2016, que chega com nova versão e fica mais competitivo. Já voltamos. Escuta esse sonho aqui, ó. Chegou a linha Rock in Rio da Volkswagen. Linha Rock in Rio. O rock em suas melhores versões. A Nissan deu uma repaginada no sedã Sentra, que chega com excelente custo-benefício. Veja o teste que fiz com ele lá no Rio de Janeiro. Volta o News veio até Búzios conhecer o Sentra 2016. O clima não está condizente com a paisagem, mas as novidades são poucas e boas. Brasileiro gosta de conforto, tecnologia, conectividade. E foram nesses itens que a Nissan apostou para dar um up no Sentra. O sedã, que está na sua sétima geração, não sofreu mudanças externas e permanece com seu visual elegante e conservador. Também não houve alterações na motorização, suspensão e transmissão. As principais novidades dos modelos 2016 estão nos itens segurança e tecnologia. O Sentra ganha agora controle de tração e estabilidade. Ele já é um sucesso, né? Vamos lembrar que o Sentra hoje é o terceiro sedã médio mais vendido no Brasil. A gente trouxe mais itens de conforto, tecnologia e sofisticação. Além do controle de tração e estabilidade, ele ganha agora acesso às redes sociais. A gente tem o Facebook, tem o Google Search, integrado com o seu celular. Não é que ele repete o celular, ele faz o seu celular comunicar com o GPS do carro. Sim, ele já na sua sétima geração gera um carro bem moderno, tecnológico. E eu gostaria que você destacasse os principais pontos desse carro. Design. A gente sabe que design, ainda mais no Brasil, é muito importante. A gente trabalhou a engenharia do Brasil junto com a engenharia do Japão em alguns itens que o brasileiro valoriza muito. Então, por exemplo, no mundo todo, o Sentra é um carro mundial com mais de 5 milhões de unidades vendidas. Ele tem motor 1.8. Os brasileiros na clínica olhavam e falavam, não, mas um sedã desse tamanho, desse porte, com esse espaço interno, esse conforto, mais de 500 litros de porta-mala, a gente quer um motor 2.0. A gente trabalhou esse motor 2.0 para o Brasil. Isolamento acústico, que é muito importante para o conforto, né? Para você não ouvir nem o motor, nem a rodagem, estar ali bem satisfeito dentro do seu carro. Além disso, o que é muito importante, é a suspensão. A gente sabe que as estradas brasileiras não são iguais às estradas, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente trabalhou esse reforço de suspensão, novos amortecedores, para trazer sempre o melhor produto de tecnologia japonesa para o cliente no Brasil. A Nissan é a maior fabricante mundial, né? Nossos carros sempre têm esse câmbio CVT. Como é que ele funciona? Não é que ele tem a primeira, a segunda, eles são várias polias. Então, são marchas infinitas e traz mais conforto, economia de combustível e uma excelente aceleração para o cliente. Cada vez mais, o sedã da Nissan tem caído no gosto dos brasileiros. E justamente por isso que hoje o Sentra perde em venda somente para os também japoneses, Corolla e Civic. O custo-benefício tem sido o grande atrativo do Sentra, que oferece uma extensa lista de equipamentos. A versão SL com motor 2.0 flex de 140 cv e câmbio automático CVT custa R$ 84.990. E vem equipado com chave inteligente presencial IK, abertura do porta-malas e acionamento do alarme através do controle remoto, sistema eletrônico de ignição por meio do botão Start-Stop, ar-condicionado automático digital de duas zonas, computador de bordo, controle de áudio no volante, sistema de navegação integrado ao painel com o Nissan Connect, rádio CD player com MP3 e função RDS, seis alto-falantes. Além disso, a câmera traseira e o sistema GPS são integrados ao display do painel. O modelo também conta com o volante com regulagem de altura e profundidade, direção elétrica com assistência variável, piloto automático, retrovisores externos rebatíveis eletricamente, retrovisor interno eletrocrômico, sensor crepuscular, faróis e lanternas em LED que diferentes das luzes diurnas ganham um destaque à noite, no item segurança, airbags laterais e de cortina, freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, além dos fixadores traseiros para cadeirinhas infantis. O charme fica por conta do teto solar, rodas de liga leve aro 17, acabamento dos bancos em couro na cor preta e porta-copos traseiros integrados ao descansa-braço. Já a versão Unique traz toda essa extensa lista de equipamentos e se diferencia pelo acabamento interno claro. As rodas também são de aro 17, mas tem design exclusivo. A versão conta ainda com soleiras das portas iluminadas, tapetes e carpetes personalizados e automatizador dos quatro vidros com acionamento elétrico e anti-esmagamento. O preço sugerido desta versão é de R$ 87.490. O líder do segmento Toyota Corolla na versão Altis custa R$ 99.900 e o Civic também na sua versão top de linha R$ 88.400. E um dos destaques deste carro realmente é o seu custo-benefício. Ele oferece uma boa tecnologia embarcada, bastante conforto, muito espaço e nesse teste drive rápido que a gente está fazendo aqui agora, no lançamento da versão 2016, deu para perceber que com essas pequenas mudanças ele ainda ficou mais estigante, vai ficar mais competitivo e eu acredito assim que para quem gosta de um carro com bastante espaço, muita tecnologia, vale a pena fazer um test drive na Sentra. Ele ainda continua com aquele ar bem sóbrio, sério, estilo meio tiozão, mas há quem goste desse tipo de carro, mas no que se refere a conectividade, que ele estava para trás dos seus concorrentes, agora ele deu um salto. Então vale a pena passar na concessionária e fazer um teste drive. Ressaltando que essas foram minhas primeiras impressões ao dirigir o novo Sentra, em breve a gente vai fazer um teste drive mais completo e com mais detalhes técnicos de avaliação do carro. O preço e o ótimo pacote de equipamentos é o forte do Sentra, vale a pena conhecer esse sedã de perto. Bem, já vamos estacionando o programa de hoje, deixando nossos abraços para os nossos amigos Marcelo Donizete e para a Karen, a manicure mais especial de Campo Grande. Fiquem com Deus e tenham um dia especialmente abençoado. Tchau! Auto News, oferecimento Jeep Cherokee, design, conforto, tecnologia e um autêntico Jeep. Volkswagen, linha Rock in Rio, o rock em suas melhores versões.